O que vai ser hoje? Gente, olha só, quem quiser meus moldes, vê meu telefone aqui embaixo, tá? Quem quiser comprar, tá? Porque eu também disponibilizo eles na internet. Quem souber copiar aquele negócio todo, imprimir, manda ver. Quem não souber, passa um zap pra mim que a gente vê quanto fica cada molde, tá bom? Meu telefone tá aqui embaixo. E me segue, me segue, me segue lá no Instagram. O que vai ser hoje? O que vai ser hoje? O que vai ser hoje? Gostaram? É a minha patinha. Gostaram da minha patinha? Ó, a patinha bonitinha, não é patinha bonitinha? Então, você pode botar no banheiro, vai ficar assim, ó. Muito lindo você sair assim do banheiro, assim, do box depois do banho e botar seus pezinhos na patinha. Você pode acordar também com a patinha, assim, perto da sua caminha, também pode. É, também pode. Aí é tudo com você. Quer aprender? Quer? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia. Boa tarde pra quem é da tarde. Boa noite pra quem é da noite. Ateliê Cláudia Velázio se apresentando pra mais um passo a passo. Bem, turma, nós vamos trabalhar com tricoline, tá? Essezinho aqui eu fiz preto, né? Patinha pretinho, ó. Patinha pretinha com aquelas pontinhas deles, né? Preta e branca. Tudo bem. Agora eu vou fazer o marrom, ó. Esse aqui é o poeirinha marrom. Ele é todo manchadinho. E vou colocar também as patinhas pretinhas, ó. Vai ficar assim, ó. Tá? Marronzinho com pretinho e branquinho. Já tem o molde aqui, o molde. Já fiz o molde. Vocês sabem que o meu molde é assim, né? Todos ficam alfabéticos, olha. Eu vou fazendo, vou fazendo, vou emendando a folha até ficar do jeito que eu quero. Esse negócio de molde bonitinho dá. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó. Vou firmar aqui no tecido e vou fazer o desenho do pezinho aqui, né? Da patinha. Pezinho não, né? Porque ele tem pé e tem pata. Da patinha aqui. Ó. Como é um tecido escuro, gente, não adianta eu querer usar a caneta que apaga, né? Então, eu tô usando o lápis giz, tá? Ó. Que ele também se apaga também sozinho. Aqui, ó. Eu fiz toda essa marcação aqui em lápis. Viu como é que sumiu? Conforme você vai tateando, né? Manuseando, ele vai sumindo. Então, aqui, ó. Vamos fazer o contorno da nossa patinha. Pronto, turma. Já fiz. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, dar like e tocar o sininho pra ativar as notificações. Aí, ó. Desenhado bonitinho, direitinho. Vou fazer agora a risca aqui, ó. A linha aqui no meio. Porque essa linha vai ser a metragem que eu vou usar pra fazer o quilte, ó. Passei aqui, ó. Aqui, ó. Todo quiltado, ó. Tá? Tem 4x4. Você pode fazer 3x3, 5x5. Aí é o tamanho que você quiser. Tá bom? Eu vou fazer 4x4 também, ó. 4cm, 4cm. Primeiro eu faço os 4cm. Assim. Ó. 4. Aí, fiz 4 assim pra cima, gente. Agora eu vou fazer 4 deitado, ó. Vou usar essa linha aqui, ó. Pra fazer os 4 pra cima. Uso ela. Ó. E agora traço. E vou fazendo os 4 em 4, ó. Fica tudo quadriculadinho, bonitinho. Fazendo isso, gente. Vou usar a manta. Qual a manta que eu vou usar? Manta que eu posso usar. É a R1 ou a R2. Tanto faz. No meu caso aqui, eu vou usar a R1. Que depois eu vou, na hora de colocar o forro, eu vou colocar a cola temporária. Tá? Pronto. Já fiz. Tá vendo? Bonitinho, direitinho. Agora eu vou colocar. Quem não souber colar a manta aqui atrás, gente. É só dar uma olhadinha nos meus cards aí que tem como faz. Vocês sabem, né? Manta tem... Ah, essa aqui é a R1. Então, ela só tem cola de um lado. Se fosse R2, teria cola dos dois lados. Tá? Então, aqui tem cola que é áspera pra cima. E o tecido, ó. É em cima. Você vai esquentar o ferro. E vai posicionar aqui em cima. Por isso a gente não fez com a canetinha. Porque ao colocar o ferro aqui, gente, a canetinha que apaga, ela some. Tá? Então, por isso que eu fiz com o giz. Então, vamos colocar aqui bem direitinho aqui. Vou cortar aqui, ó. Pra não ter que trabalhar com essa manta grande. Pronto. Cortei aqui. Vou cortar aqui. Ó. Agora, vou, ó. Pega o ferro. Não faça isso em cima da placa, hein, gente? Bota, deixa 10 segundos. E anda com ele. Que aí, ó. Vai colar, ó. Ó. Tá vendo? Pronto, turma. Tá coladinha. O que eu vou fazer agora? Com o ponto reto, tá? Na máquina. Eu vou seguir essas linhas todinhas aqui. Nossa, tem alguém usando uma maquita. Vou seguir, ó. E vou fazer isso aqui, ó. Tá? E já volto pra mostrar pra vocês. Rapidinho. Isso é... Vapte, vupte. Pronto, turma. Passei, tá? Em volta também eu passei o pontinho. Tá? Por quê? Porque na hora que eu vou cortar aqui, não desfiar nem esgarçar. Tá bom? Feito isso, já fiz as quatro patinhas. Que eu tenho um moldezinho, ó. Fiz um moldezinho, uma patinha. Tá? Vou colocar aqui as quatro patinhas. Ó. Coloquei papel termocolante, tá vendo, gente? Você pode botar cola. Cola pano, tá? Essa colinha aqui, ó. Mas a partir do momento que você colocou, não dá mais pra tirar. Tá? Com... Com papel termocolante, você pode tirar e botar. Tá bom? Então, vamos lá. Turma, não deixe de compartilhar. Se inscrever. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Ó. Deixando um espaçozinho aqui em cima. Tá? Igual que a gente deixou aqui, ó. Tá vendo? Nós deixamos um espaçozinho aqui, ó. Primeiro, você coloca todos. Não força o papel termocolante ainda. Por quê? Porque você vai ver se tá certinho. Se não tem nenhum torto. Nenhuma patinha torta. Ó. Tá? Pronto. Agora, você vai olhar aqui, ó. E vai ver se tá tudo certinho. Tanto tudo certinho... O que que eu fiz? Ó. Passei aquele pontinho que eu passo zigue-zague. Você pode botar o ponto caseado, qualquer outro ponto que você tenha, tá? Aqui pra poder firmar aqui e não desfiar. Aí vai tudo contigo. Se tiver problema, gente, de desfiar, não esquece que vocês podem passar a termolina. Tá bom? Passa a termolina aqui em volta antes de vocês colarem aqui pra ficar durinho e assim não desfiar. Porque isso aqui é cola. Quem não tem dinheiro pra comprar termolina, gente, não é caro não. Mas quem não tem, é só entrar no Google e botar lá. Como fazer termolina, tá? Isso é água, álcool e cola. Tem nada de extraordinário aqui não. Tá bom? Então, eu vou fazer isso aqui. Vou fazer o pontinho e já mostro pra vocês o próximo passo. Aí, turma, ó. Passado bonitinho, direitinho. Vocês vão pegar agora pro forro. Ó, um jeans, um brim, qualquer coisa um pouco mais dura, tá? Nada de tricoline. Nem tecido fino. Tem que ser um tecido grosso. Pode ser até uma perna de calça aí, emenda uma da outra e bota embaixo. Não tem problema nenhum. Tá bom? Como essa aqui é a manta R1, conforme eu falei pra vocês, eu vou ter que usar a cola temporária. Tá? Pra poder fixar isso aqui. Pra gente poder trabalhar e isso aqui não ficar franzindo. Ou saindo do lugar. Tá bom? Então, eu vou passar a cola aqui e colar o meu forro aqui atrás. Ó. Você é a cola. É só esticar bem. Ó. Coladinho, ó. Tá? Feito isso, gente. O que que nós vamos fazer? Vamos recortar aqui, ó. Você pode recortar em cima da linha ou você pode recortar um pouquinho mais pra cá da linha. Aí é tudo contigo, tá? Aqui eu cortei, ó. Um pouquinho mais pra fora da linha. Aí ficou um espaço maior aqui. Se você cortar bem em cima da linha, o viés vai bater quase em cima aqui do... Do seu desenho aqui da patinha. Aí é com vocês. Tá bom? Vocês que sabem. Eu corto em cima da linha, eu corto um pouquinho mais pra lá. Tá bom? Então, eu vou cortar um pouquinho mais pra lá. Ó. Tá vendo? Cortei um pouquinho mais pra lá. Bem fininho, ó. Vou cortar isso tudo aqui e já volto pra mostrar pra vocês. Turma, olha só. Cortadinho, direitinho, bonitinho. Tá vendo? Agora, gente, o que que nós vamos fazer aqui? Nós vamos passar o viés. Tá? Você vai dobrar o viés assim, ó. Quem não souber colocar viés, gente, tem card meu aí, tá? Que vocês podem olhar como é que se bota viés. Vou ensinar aqui rapidinho. Aqui a dificuldade é colocar o viés aqui, ó. Nessa beirinha aqui. Então, vamos começar aqui, ó. O que que eu faço aqui, gente? Normalmente, eu faço assim, ó. Faço uma dobrinha. Ó. Corto aqui a beiradinha. Pego um pouquinho de cola tecido, cola pano. Fixo aqui, ó. Ó. Vai ficar um acabamento bonito, tá, gente? Ficar aquele acabamento feio. E vou botar mais um pouquinho de cola aqui. E fixar aqui, ó. Ó. Pronto. Agora, vou fazendo isso com o viés dobrado, ó. Vai dobrando o viés. Tá? E vai vir beirando aqui, ó. E fixando, esticando ele bem, tá? Gente, não esquece que viés, se você puxar, ele cede, tá? Pra, por que que ele cede? Pra poder fazer essas curvinhas aqui que a gente tá fazendo. Ó. Quem não tiver esses grampinhos, esses pregadoresinho, faz com alfinete. Ó. Entendendo? Tá vendo? Tá vendo? Ó. Aqui, você tem sempre que dar uma puxadinha maior, porque é redondo, ó. Aí, você dá uma esticadinha nele, de leve. Não pode puxar muito, não, gente. Senão, ele vai afinar muito. Dobrando. Ó. É a parte mais chatinha do trabalho, é essa. Ó. Aí, como é que fica a parte de trás? Você tá encapando. Aqui, gente, que é o pulo do gato, ó. Você abre, coloca ele aqui, ó. Tá vendo? E vai trazer ele pra cá, ó. Ó. Que ele vai fazer uma beiradinha aqui, ó. Viu? Ó. Fez essa beiradinha aqui, você bota o grampinho ali. Foi o que eu fiz aqui, olha. Tá vendo? Você dá uma dobradinha. Aqui, ó. Pra ele ficar pro lado de lá, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Ele ficou tudo pro lado de lá, ó. Tá? Ó. E assim você vai fazendo. Bicho de sete cabeças? Não tem, né? Mamão com açúcar, né, gente? Diz que não é mamão com açúcar. Fala que não é. Não é. Hum. Ó. Aqui a mesma coisa. Você bota aqui reto. Segura. E deixa ele voltar normal, ó. Ele vai fazer a dobrinha. Ó. Tá? Então, vou fazer isso tudo aqui. Colocar o viés e já mostro pra vocês como é que ficou. Mamão com açúcar. Já volto. Terminei. 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 Copinha. Patinha. É isso aí, gente. Turma, ó. Não deixa de compartilhar. Não deixa de se inscrever. Não deixa de dar like. Tô caro meu sininho pra te dar as minhas clicações. Qualquer coisa, tem meus apes embaixo, tá? Então, nós tínhamos essa patinha, não foi? Essa patinha. Agora vocês querem ver com a outra patinha? Por quê? Por quê? Aqui. Agora nós temos duas patinhas. Gostaram das patinhas? De gostar? Se gostaram, dá like. Tá? Não deixa de se inscrever. Tá? Saber mais coisas. Aprender mais coisas. Tá? E qualquer coisa, manda recado pra mim que eu respondo. Pra você. Tá bom? Vou ficando por aqui. Um beijo lindo no coraçãozinho de todos vocês. Fui!